Fosse sempre na segunda, acho que é segunda, quinta ou segunda sexta. Então, coincidiu com o dia 15 do 10. Nós lá na FAI não teremos feriado nesse dia, será antecipado. Como é que é aqui? Aqui nós vamos antecipar para o dia 13 também. Então significa que podemos manter o dia 15? Pode, o dia 15 do 10. Então o dia 15 do 10 pode ser aqui, Mariana? Ou preferem que seja na Colômbia. Ou pode, chique, vai lá para o Pablo Escoblar. Pode ser aqui? Pode, claro. Acho que é melhor assim, é mais fácil, ponto. A gente tem espaço só hoje que a gente dá para a dificuldade, todas as salas já estão ocupadas, mas mesmo assim deu para... Eu não estou vendo naquela preocupação anterior manifestada, né, de maior liderança. Até hoje nós não tivemos nem creche, nem posto de saúde. Hoje a Sandra não veio, porque a Sandra também não veio, mas de certa ela não pôde sair. Não tem uma igreja. Mas um dos trabalhos que a gente tem que fazer é a identificação de estruturas sociais. Vocês já têm isso identificado? Temos, aí elas começaram a participar no início. Mas eu não sei qual foi a ideia da medida. Não há oposto de saúde e a creche nunca, né? Não, mas eu vou novamente fazer isso, tá? Eu vou conversar com a Flávia. E a Flávia, ela, inclusive, por conta própria, quando ela iniciou os nossos trabalhos, nossos irmãs, ela mesma convidou a Dona Cida, o Ismael, o Roque, ela ajudou outras mulheres de pessoas e de repente ela desanimou. O meu ponto de vista foi por conta... É, daquela situação. Mas se o senhor puder nos ajudar nisso, a identificar entidades... A ideia aqui, no nosso grupo, é que nós tenhamos o maior número de lideranças e entidades representadas... E que é... Mantenhamos. Justamente pela... Pelo amor que ela tem, a oposição que ela tem no bairro. Isso é uma oportunidade de ela mostrar que ela está buscando parceria, que ela está se excursando. Se você puder reforçar com ela novamente, fala a importância das nossas reuniões. Agora, gente, daí o nosso compromisso na sequência é o dia 24, né? Sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira eu aguardo vocês aqui, tá? Isso. Obrigado a todos. Eu que agradeço, tá? Desculpa que o espaço... Obrigado.